De volta do intervalo, seu SBT Cidade mais uma vez no Norte Fluminense. Em campos, camelôs que foram retirados do local onde trabalhavam para que o espaço fosse reformado fizeram uma manifestação porque há um ano e dez meses eles estão em um local improvisado e as obras de reforma ainda nem começaram. O lugar improvisado tem uma série de problemas, o que trouxe prejuízo aos camelôs. Roda aqui. A indignação toma conta dos camelôs. Segundo eles, há um ano e dez meses foram transferidos para um espaço provisório para que o shopping popular fosse reformado. No local, tábuas e ferragens sem nenhuma organização. Nós fizemos tudo o que a feitura nos pediu e eles não fizeram a parte deles que ia iniciar a obra. Enquanto as obras não acontecem, alguns camelôs fecharam as bancas. Daniel está no mercado há mais de 25 anos e nunca passou por uma situação tão ruim. As vendas caíram 70%. Eu queria que a gente voltasse lá para o nosso camelô. Dá para o nosso camelô que a gente saiu de lá provisoriamente para voltar. E agora eu falo agora de crise, crise. E se a crise está ruim para eles, imagina para nós. O que vai ser de nós agora, hein? Neste espaço, segundo o sindicato da categoria, são 516 camelôs formalizados. E aqui uma das reclamações deles é a questão do espaço. É muito apertado, as bancas ficam sempre muito próximas umas das outras, com as mercadorias assim no corredor, porque não podem ser mostradas de outra forma. E isso traz desconforto aos clientes que abandonam o local. E os camelôs têm outras reclamações. O trânsito, o acesso é difícil aqui. Ninguém consegue, os idosos não vêm, gestantes não vêm, mãe com criança pequena não vêm. O acesso é quase impossível de chegar aqui. O calor é insuportável. É uma coisa que mexe com a economia. São pais de família precisando trabalhar com essa falta de infraestrutura. Eu vou te contar, é só descaso. Só se fala em descaso. Atenção, Prefeitura de Campos. O pessoal quer trabalhar, quer trabalhar.